Ai ai chicolas, temos mais novidades aqui, não é bem uma novidade né rapaziada? A gente fez o último vídeo sobre o Puff Daddy reagindo ao canal da Natiza, que elas contam sobre alguns famosos e as atualizações do caso do Pedid. Muita gente perguntou, afinal de contas o que o Michael Jackson tem a ver? Por que o pessoal comenta tanto do Michael Jackson? Tem um áudio que está viralizando, um áudio bem antigo quando o Michael Jackson morreu. Antes de morrer aquele áudio foi uma ligação na realidade que ele teve, que ele estava falando sobre pessoas que queriam ir atrás dele e tudo mais. Estão falando de ligações que podem existir entre o Michael Jackson e o Pedid, que a morte do Michael Jackson pode ter sido algo aí envolvendo o Pedid. E a gente vai entender tudo isso aqui porque o Pop Zone trouxe aqui uma matériazinha aqui sobre aqui no Instagram deles, a gente vai dar uma lida e a gente também vai ver o áudiozinho e outra notícia afirmando sobre isso. Bora ver? Bora. Temos aqui, entenda mais sobre o falecimento de Michael Jackson e sua suposta ligação com o caso Shandidi. E tem aqui, escrito aqui, as redes sociais estão fervendo com as teorias sobre o caso de Pedid. Se você está por fora, confira o nosso fixado onde explicamos tudo direitinho. E realmente aqui, o perfil dele é um lugar aqui no Instagram, como a gente está sem o X, que o pessoal está olhando bastante aqui, falando sobre a ligação da música Yami, do Justin Bieber, que a gente nem viu sobre isso aqui, mas estão falando que ele mandou como se fosse uma indireta, falou ali na entrelinha sobre esse caso. E agora a gente vai ver este daqui, tá? Vamos entender aqui mais ou menos e depois a gente vai ouvir o áudio dele tão misterioso e outra matéria. Vamos lá. Vamos entender aqui, Chicola? Bora. Maria Carey foi casada com Tommy Motola, que era presidente da Sony, em um relacionamento marcado por toxicidade e abuso. É um negócio que a gente vem percebendo, né? Que é bem comum em Hollywood, né? Toxidade, abuso de drogas, abuso sexual, o pessoal realmente gosta disso. Eu acho que isso tirou... Não, não, não... Eu acho não, né? Certamente isso tirou um glamour do caralho de Hollywood. Já não tinha muito por conta da agenda progressista que os atores forçam, que agora expondo tudo isso aqui, a gente percebe que é tudo uma maneira de maquiar o que, no fundo, eles realmente querem, que é poder, que é se sentir dono das pessoas e tudo mais. Maria Carey era amiga de Maicon e compartilhava todos os podres do seu relacionamento com ele. Era o amigo gay dela. Que que é o amigo gay, né? É, fofinho. Vamos lá. Maicon Jackson teve um conflito público com a Sony e Tommy Motola, acusando-os de reter os direitos autorais de suas músicas e chamando Motola de um homem muito ruim. Já começou aqui, ele já começou a encarar e bater de frente com os poderosos, né? E muita gente... Isso é uma teoria bem antiga. Eu lembro quando eu via vídeos em 2010, 2011, de teorias da conspiração que falavam que os clipes do Maicon Jackson tinham algumas indiretas para os Illuminates, para a ordem e coisas do gênero, tá ligado? E eu sempre achava, ah, doideira isso aí, coisa de maluco. E realmente pode não ser devidamente para os Illuminates, mas pode ter sido para as pessoas muito ruins aí da indústria. Maicon Jackson sempre teve uma relação muito próxima com crianças, afirmando que queria protegê-las da maldade do mundo, né? Muita gente fala que ele também sofria da síndrome do Peter Pan, né? Que ele gostava de se sentir criança. Ele tinha a Neverland, que era aquele parque dele lá, bem estranho. Maicon Jackson não mostrava o rosto dos seus filhos porque temia o que a mídia e as pessoas por trás da indústria musical poderiam fazer com eles. Isso aqui é algo que o Mark Zuckerberg também faz. Não mostra o rosto, e isso é verdade. O que eu me lembro de Maicon Jackson mostrando os filhos era sempre os filhos com o rosto coberto, né? Era sempre essa cena que a gente lembra do Maicon Jackson, quando ele estava com os filhos dele, ou ele próprio mesmo com o rosto coberto. Pouco tempo após seu conflito com a Sony e Tommy, Maicon foi acusado de pedulilha, do nada. Do nada, ele teve lá o problema com o cara que era poderoso, e do nada ele sofreu essa acusação com as supostas vítimas afirmando que ele havia abusado delas. Ele basicamente mexeu com a máfia do reboque lá dos Estados Unidos. Exatamente, tipo isso, né? Essas acusações levaram anos para inocentar Maicon, e as supostas vítimas foram pagas para acusá-lo falsamente. Isso aqui é uma alegação, né? Não sei se isso aqui é totalmente verdade. Oprah, a maior apresentadora dos Estados Unidos, foi uma das famosas que mais criticou o Maicon publicamente. Isso é verdade. Não que eu lembre da época, né? Mas quando a gente busca alguma coisa sobre, assim, o momento em que ele foi acusado e tudo mais, a gente vê bastante vídeo dela falando e tal, porque ela, tipo, nessa época mesmo, ela era a mais estourada que existia na televisão, velho. Oprah teve associação com figuras controversas, como Jeffrey Epson. E realmente teve. João de Deus e Didi. Mas aí, eu vou ser sincero que colocar o João de Deus aqui não faz sentido porque ninguém sabia dos problemas que ele causava, né? Não é como se ele tinha uma máfia, não. Ele era um, em si, problemático, né? Que as pessoas descobriram, né? Já o Jeffrey Epson e o Didi já é mais estranho, né? Porque se o cara conhece um pouco do íntimo ali do cara, pra ser amigo dele, né? Porque ele não é um cara espiritual igual o João de Deus. A pessoa não vai lá pra falar da vida pessoal e fazer festa. Aí já é diferente. Oprah foi acusado de usar acusações contra Maicon, mesmo após a sua absolvição, como cortina de fumaça para desviar a atenção dos verdadeiros culpados. No caso, aquele Motola. E aparentemente aqui também o Didi. Em um áudio vazado, Maicon revelou temer por sua vida, afirmando que pessoas poderosas queriam matá-lo e que se algo acontecesse, poderia alegar que ele morreu de overdose. E de fato ele morreu de overdose, rapaziada, por abuso de remédios. E tem esse áudiozinho aqui que, ó, é de 11 anos atrás. Esse áudio aqui é um áudio bem antigo. E tem ele falando aqui, ó, último telefonema de Maicon. Eu vou deixar assim porque tem legenda e eu não vou mudar minha tela não, tá? Mas assim vocês vão conseguir ler. É... Último telefonema de Maicon, Jefferson Jackson, no dia 24 de junho de 2009. Ó, temos o áudio aqui, ó. Manter a gravação longe do público. O que é de errado, Maicon? É o amigo dele? Olha isso. Olha isso. Caralho! 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 Que bizarro! Tá doido! Olha aí, do jeito que ele morreu Nossa, cara Não é o governo, é mais do que o governo O Jorge Soros O cara está desesperadaço Que lindo Tenso, hein, cara É de se pensar, né, rapaziada Tem até o pessoal aqui comentando aqui Isso faz muito sentido agora em 2024 Acompanhe o TikTok, vocês irão saber Aí não, né? Acompanhe o Michael Kister News Acompanhe o TikTok, aí é foda, né, velho Mas, cara, tenso pra caralho esse áudio aqui, velho Pelo amor de Deus, velho Vamos lá Segundo as investigações, o médico Conran Morrill Deu uma dose fatal de medicamentos a Michael Jackson E demorou para chamar a ambulância Isso aí já é uma coisa que já está na mídia há muito tempo, né? Outra pessoa presente na casa de Michael durante sua morte Foi Fahen Mohamed Chefe de equipe de segurança Que também demorou para chamar a emergência Após a morte de Michael Fahen se tornou o segurança de Didi Olha isso Olha, coincidência, coincidência, pô E, apesar de ser pobre, acumulou uma fortuna Sem explicações sobre a origem do dinheiro Nas redes sociais, internautas especulam Que Michael Jackson estaria protegendo as crianças Porque sabia o que Didi fazia com menores de idade Será? Caralho, que coisa tensa Mano, o cara realmente era um demônio, velho Até os filhos do Michael Jackson O Michael Jackson estava com medo, cara Pô, o cara está por trás de tudo o que é de ruim Que acontece para a banda de lá, tá ligado? Pois então, né? Que doideira, né, velho? É um cara que você não imagina, velho Causa real da morte de Michael Jackson Segue escondida após 15 anos Isso aqui é uma matéria aqui do Terra, tá? Teoria liga P. Didi, a tragédia com o rei do pop Morte de Michael Jackson buscou silenciar o cantor Isso é o que muita gente fala, né? Até agora, não identificado, o homem estaria na mansão de Michael Naquele fatídico dia 25 de julho de 2009 E ajudado a acobertar detalhes fundamentais Da morte do intérprete de Trilly Ele e outras pessoas teriam recorrido a medidas extremas Para evitar que os segredos dos bastidores do mundo do entretenimento Viessem à tona E o próprio Michael Jackson teria sido vítima Desse esquema de proteção ao showbiz americano Segundo o raciocínio do comentarista e apresentadora Candice Owens A morte, no caso do assassinato do rei do pop Foi um recado para quem cogitasse entregar o que acontece atrás das cortinas Michael Jackson morreu de quê, oficialmente? A opinião de Candice ganhou força e se espalhou pela web Com os fãs de Michael Jackson Apontando uma relação entre ele e os crimes de pedido Aí vale lembrar que outros famosos, né? Também estão envolvidos E a gente já contou aqui pra vocês no vídeo que a gente viu da Nath Isa Mas enfim, essa é a relação que tem O Michael Jackson com todas essas tretas, tá, rapaziada? Agora vocês já estão mais ou menos ligados Agora vocês já podem aí Falar pro seu amigo aí Ah, por que? Por que? Por que que estão falando do Michael Jackson envolvendo essa história? Aí você já explica, né? Então, porque tem o áudio do Michael Jackson É, eu mando o link desse vídeo aqui Você que escolhe Então No mais é isso E enfim, a gente vai fazer bastante vídeo aqui Sobre o pedido, rapaziada Porque é um assunto interessante Muita gente tá confusa E muita gente não tem as informações totais Até porque a gente tá sem X Aí você percebe como às vezes O Twitter, às vezes, ele é necessário Quando você quer saber sobre coisas do mundo, sabe? Pô, do que já teria de thread Com milhões de views De gente explicando o problema do pedido Que todo mundo já teria noção Todo mundo já entenderia É isso que faz a diferença do Twitter, rapaziada Tudo bem que tem treto, os caralhos e tal Mas quanto à informação de tempo real E globalizada Globalizada Lá é o canal Vai ter que ter Música Três vídeos por dia Eu num café depois do almoço E depois tem um react Que sai logo de noite Eu vi no Michael Kicenius Uma notícia nova Que envolve um famoso Mas eu não conheço